Antigamente não tinha acesso viário entre as vilas, então essa ponte vai propiciar essa ligação viária, inclusive com a implantação de linhas de ônibus para ligar as vilas. A vila era bem pequena, bem pobre, muita inundação de água, agora que ponte maravilhosa que fez. Tem muito que comemorar e agradecer tudo que está acontecendo de bom aqui para nós. Menino, quando pegava a chuva na época da chuva, que as nuvens começavam a formar, eu não dormia de noite. Porque graças a Deus, hoje eu vou pegar o paraíso, que é o apartamento.